Boa de malhar esse peixe, olha. Tamanho. Já? Mas... Rapaz... Pera aí, meu garoto. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa esse esporãozinho dele aqui, porque isso aqui, olha. Esporão não ferra ninguém, não. Cara, que bicho é grande, olha. Bonito, esse cara de gato aqui. Peixe bom, peixe de pele bom. Pera aí, garotão. Bem no finalzinho aqui, olha. Acabando já. Olha lá. Tirar uma foto aqui, segura aí. E é bonito o peixe, olha. E gostoso, né? Aí. Bonito e gostoso. Tico velhinho. Tico velhinho. Tico velhinho. Vamos lá. Tico velhinho. Tico velhinho. Tico velhinho. Tico velhinho. Obrigado.